Bora conferir os filmes e séries de novembro, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar um like aqui nesse vídeo pra ajudar bastante o canal. E agora eu vou trazer pra vocês, assim, aqueles lançamentos de filmes e séries que eu tô mais aguardando aqui o Loló pro mês de novembro. E eu vou começar trazendo aqui as séries que mais me chamaram a atenção. E no dia 6 vai estrear Arkane, na Netflix. É uma série de animação ali baseada no Game League of Legends. Vai trazer ali a origem de algumas lendas e tal, vai ser bem legal. E no dia 14 vai estrear Blade Runner, Black Lotus na Crunchyroll. Essa aqui é uma série de animação aqui que vai contar a história de uma mulher ali que tem umas habilidades mortais, só que ela acorda sem memória. E aí as únicas pistas ali que ela tem é uma unidade de armazenamento bloqueada e uma tatuagem de uma lotus preta. E aí ela vai ter que decifrar ali essas duas pistas e ela vai ter que ir em busca do passado pra descobrir a verdade. Me chamou muito a atenção aqui dessa animação, achei linda demais. Pros fãs de fantasia, no dia 19 vai estrear A Roda do Tempo na Prime Video. E essa aqui é uma série de fantasia e aventura baseada nos livros A Roda do Tempo do Robert Jordan. E a série acompanha ali uma mulher que ela faz parte de um grupo poderoso ali de praticantes de magia e ela precisa cumprir uma missão ali pra salvar o mundo. Eu fiquei bem interessada, eu gosto de séries e filmes de fantasia, então eu fiquei animada. E no dia 23 vai estrear Mestres do Universo Salvando Eternia, a temporada 2. A gente fez análise aqui da primeira temporada no canal, a gente gostou bastante. Recomendo vocês assistirem o vídeo. E agora a gente ficou bem curioso assim pra ver a nova temporada. Pra galera que curte Marvel, no dia 24 vai estrear Gavião Arqueiro na Disney+. Nessa série aqui a gente vai ver o Clint Barton passando todo o conhecimento ali que ele tem de Gavião Arqueiro pra nova arqueira promissora ali, que é a Kate Bishop. E aí juntos eles vão enfrentar um monte de perigo. E eu adorei o clima de Natal que tem aqui nessa série, eu fiquei bem animada pra assistir. Também no dia 24 vai estrear A Mais Pura Verdade na Netflix. Essa série que tem um clima bem legal, pelo que deu pra ver ali pelo trailer, mostra dois irmãos ali, o Kid e o Carlton. Enquanto eles se envolvem ali num crime ali com pessoas extremamente perigosas. E o Kid, ele é um comediante ali que ele é bem famoso e ele se vê preso nessa situação e correndo o risco de perder tudo. Nessa série aqui tem o Kevin Hart e o Wesley Snipes. Pra quem também é muito fã de Beatles, vai estrear no dia 25 na Disney+. Vai sair um documentário ali, The Beatles Get Back. Então assim, ele é feito pelo Peter Jackson e ele vai mostrar ali a gravação do último álbum que eles gravaram e do último show vivo, então parece ser muito legal. E agora eu vou trazer pra vocês os filmes que mais me chamaram atenção aqui pra esse mês. No dia 3 vai estrear Vingança e Castigo na Netflix. Eu tô muito animado aqui com esse filme, vai rolar uma treta ali entre o Fora da Lei Nat Love e o Rufus Buck. Quando o Rufus ali, ele é libertado da prisão, o Nat, ele junta um bando pra buscar vingança. Nesse filme aqui tem o Idris Elba, a Regina King, tem um monte de gente legal aqui. E eu acho que vai ser sensacional. E no dia 4 vai estrear Eternos nos cinemas. Os Eternos aqui, eles são originários ali dos primeiros seres que habitaram a Terra. Eles fazem parte ali de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais, que são os celestiais. E eles têm umas características bem especiais ali, como a imortalidade, manipulação de energia cósmica e tudo mais. E tudo isso ali é fruto das experiências que são fracassadas ali dos criadores deles. Que também foram responsáveis por gerar os deviantes, que são ali os principais inimigos deles. E o elenco aqui é bem legal. Tem Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington e um monte de gente também. Tem um filme aqui com um orçamento enorme que vai lançar no dia 4 nos cinemas e no dia 12 na Netflix, que é Alerta Vermelho. E nesse filme aqui, o agente do FBI, o John Hartley, ele assume um caso ali de roubo que envolve a maior ladra de obras de arte do mundo. Aí ele se vê forçado a se aliar a um ladrão bem experiente pra pegar essa ladra. Essa aventura aqui vai levar o trio ao redor do mundo ali. Eles vão parar em selvas, pistas de dança, prisão isolada. Mas pra isso acontecer, eles vão ter que aguentar a companhia um do outro. O orçamento aqui tá bem alto e no elenco tem o Dwayne Johnson, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds. E no dia 11 vai estrear um filme que eu tô bem curiosa, que é o filme Spencer, nos cinemas. Esse filme aqui, ele se passa nos anos 90 e ele retrata uma parte ali da vida da princesa Diana. Mostra ali o feriado de Natal que a Diana passa com a família real na propriedade de Sandringham, no Reino Unido. E apesar ali de alguns momentos positivos, já tão rolando um monte de fofoca ali sobre traição e sobre o divórcio. E nesse momento ali de tristeza, preocupação e tal, a princesa ela se vê ali no impasse. Quando ela percebe ali que o casamento dela com o príncipe Charles já não tá dando muito certo. E aí ela decide deixar ele. E esse filme Spencer é uma reimaginação ali do que pode ter acontecido durante esses dias turbulentos. Quem faz a Diana aqui é a Kristen Stewart, que pelo trailer tá bem parecida com a Diana. E no dia 18 vai estrear um filme bem diferentão ali, A Noite Passada em Sorro, vai estrear nos cinemas. E esse filme aqui conta a história da Eloise, que é uma jovem ali apaixonada por design de moda. E aí ela consegue misteriosamente voltar pra década de 60. E lá ela encontra a Sandy, que é uma aspirante a cantora, ela é deslumbrante assim. E aí a Eloise fica fascinada por ela. E aí nessa volta ao tempo, coisas muito ruins ali começam a acontecer. E aí a Eloise se vê completamente envolvida nisso. Eu curti bastante ali, acho que tem uma pegada de suspense assim nesse filme. No mesmo dia vai estrear o filme A Crônica Francesa, nos cinemas. E esse filme aqui é uma homenagem aqui aos jornalistas. Ele é ambientado ali num posto avançado de um jornal americano, numa cidade fictícia na França no século XX. E ele traz ali crônicas e coleções de histórias publicadas ali no jornal The French Dispatch Magazine. E no elenco aqui tem o Timothee Chalamet, Jeffrey Wright, Sal Rice Ronan, William Defoe. E tem um monte de gente que é muito legal. E aí me pareceu ser um ótimo filme. Pra quem curte MMA, pra quem curte luta, no dia 24 vai estrear o filme Ferida, na Netflix. E aqui a Jackie, ela é uma lutadora de MMA em decadência ali. Ela falhou em algo que ela era muito boa que ia lutar. E ela abandonou o filho pequeno, quando ele era bem pequeno. Mas pelo destino agora ele tem 6 anos e ele volta a precisar da Jackie. E ela vai ter que vencer os próprios demônios ali. Vai ter que enfrentar uma das estrelas em ascensão do MMA. E ainda vai ter que lutar pra se tornar a mãe que o filho dela merece. A direção e o papel de protagonista são da Halle Berry, que eu gosto muito. E agora eu vou anunciar pra vocês um dos filmes que eu mais quero ver esse mês. Que é no dia 25 do 11, vai estrear a casa Gucci nos cinemas. Esse filme aqui, ele é focado na história da Patricia Aridiani, ex-mulher do Maurício Gucci. Que era membro ali da família fundadora da marca italiana Gucci. A Patricia ali, ela conspirou pra matar o marido no ano de 95. E ela contratou ali um matador de aluguel e outras 3 pessoas, incluindo o terapeuta. E ela foi considerada culpada, ela foi condenada a 29 anos de prisão. Quase 3 décadas ali de uma história de amor, traição, decadência, vingança, assassinato. E o filme revela ali a importância e o poder desse nome Gucci, né? A direção é do Ridley Scott e no elenco tem aqui Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e vários outros. E aí, pessoal, desses títulos todos aqui de filmes, séries que eu trouxe pra vocês, o que vocês ficaram a fim de assistir? Comentem aqui embaixo pra eu saber, já deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho